Vem, vem, ô DJ Sou paladeiro, funkeiro, me diga quem não é Dá um grito no baile só quem gosta de mulher Só quem gosta de mulher Eu adoro, eu adoro Vou pro rolê me divertir, eu vou curtir a minha vida Saio de casa a noite, só volto no outro dia Eu quero as top de Sampa e de Minas Gerais Eu quero o mundo nos dias de paz Eu quero que o ano fica só em fevereiro Carnaval, muita amor e eu cheio do dinheiro Mulher, gosta de dinheiro Eu quero que o ano fica só em fevereiro Carnaval, muita amor e eu cheio do dinheiro Sou paladeiro, funkeiro, me diga quem não é Dá um grito no baile só quem gosta de mulher Eu adoro, eu adoro Sou paladeiro, funkeiro, me diga quem não é Dá um grito no baile só quem gosta de mulher Eu adoro, eu adoro Vou pro rolê me divertir, eu vou curtir a minha vida Saio de casa a noite, só volto no outro dia Eu quero as top de Sampa e de Minas Gerais Eu quero o mundo nos dias de paz Eu quero que o ano fica só em fevereiro Carnaval, muita amor e eu cheio do dinheiro Mulher, gosta de dinheiro Eu quero que o ano fica só em fevereiro Carnaval, muita amor e eu cheio do dinheiro Sou paladeiro, funkeiro, me diga quem não é Dá um grito no baile só quem gosta de mulher Eu adoro, eu adoro Sou paladeiro, funkeiro, me diga quem não é Dá um grito no baile só quem gosta de mulher Eu adoro, eu adoro O DJ